Mais um reforço, Isabel Guimarães está na toca da Raposa 2. Boa tarde, Léo, boa tarde, bancada. E olha aí, o novo reforço do Cruzeiro apresentado hoje, já em campo, participando dos trabalhos de preparação física, né, o Matias Pisano e já treinando também o espanhol, tem que falar português, Pisano, ó. Conversando com a Rascaeta, conversando com o Ariel Cabral e agora também treinou um pouquinho de português, estou sendo injusta. Falou aí com o Fabiano e olha que curiosidade, Léo. A diferença de tamanho aí do Matias Pisano, pouco mais que 1,60m em relação aos outros jogadores, principalmente em relação ao Ariel Cabral, em relação ao Fabiano, mas já sabe, né, tamanho não interessa, tamanho não é documento, como dizem por aí, e ele veio feliz, animado para fazer uma grande diferença no Cruzeiro. E obviamente, obviamente, de sair campeão é o que o clube é muito grande, por a hinchada, por o clube, por a instituição, assim que, bueno, trataremos, tratarei de fazer tudo o possível por o clube. Está aí, então, a novidade. É, muito bom jogador. De todas as contratações me disseram, amigos da imprensa argentina, que o Pisano é o melhor jogador na atualidade jogando na Argentina, estava jogando na Argentina. E Dadá Maravilha, o rei dos gols aqui na bancada democrática no Brasil inteiro. Quem...